Durante uma vida, nós podemos ter vários propósitos. Por quê? Porque o propósito é para ser alcançado. E depois que você alcança aquele, você já tem que buscar um outro para a sua vida continuar fazendo sentido e você continuar transformando o mundo à sua volta. Não é verdade? E continuar crescendo no aspecto pessoal e no aspecto profissional. Então, os propósitos fazem parte da vida da gente. Quer saber um pouco mais? Assiste esse corte, se inscreve no canal e compartilha. É isso que eu ia te perguntar. Essa questão de objetivos de curto prazo, por exemplo. Ele é igual a um propósito de vida ou existe uma diferença? Não. Um propósito de vida, lembra que eu te falei? Envolve aquelas quatro esferas. Se for a gente lembra a vida, né, professor? Vida, a gente pensa a vida inteira, né? Pois é. Não, mas não quer. O seu propósito de vida pode ser. A vida tem ciclos, William. Vamos lá. Você tem um propósito. Quando você tem pai, quando você é pai, por exemplo, você inclui dentro do seu propósito ser um bom pai. Você não era pai, então você não dá nem aí. De repente, pai. Agora, no meu propósito de vida, tá. Ser bom no meu trabalho, né? Ser bom com a minha família, ser um bom pai. Não é isso. O seu propósito de vida, ele pode mudar. Ele pode se adaptar a um determinado contexto. Entendeu? A questão é que quanto mais claro isso é, mais fácil é. Entendeu? Pra você alcançar. Entendi. É, eu achava que tinha uma diferença entre essa questão de curto prazo, né? De você ter um objetivo a curto prazo e a longo prazo não. E um propósito de vida. Porque, às vezes, é só uma situação, ah, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero, sei lá, fazer qualquer outra atividade em curto prazo, né? Eu acho que ele é um pouco diferente do propósito. Não, é diferente. Aí muda tudo. Aí é diferente. Um propósito envolve uma condição, William, que é uma coisa que eu vá fazer durante um determinado tempo, que tem uma relação com a minha sobrevivência, com as pessoas que estão do meu lado, ou seja, aquele contexto, por exemplo, como tem um impacto social, né? Lembra que eu te falei? O mundo precisa do que eu faço. Sim. Entende? Então, lembra? Então, é o que eu amo, mas tem que ter um impacto no mundo, um impacto social, um impacto do bem. Os japoneses, William, chamam isso de ikigai. Ikigai. O que eu amo fazer, o que o mundo precisa, se eu posso me viver disso, né? E se eu sei fazer bem feito isso que eu quero fazer. Então, isso é diferente de você ter o objetivo de comprar uma casa. É diferente. Isso não é um propósito, isso é um objetivo. O propósito de vida é um pouco maior do que isso, tu entende? Não, entendi. Então, a gente pode concluir que o propósito de vida é quando a gente pensa na sociedade em si, algo que vai fazer trazer bem pra ela. Independente se você é um profissional de excelência e através das suas palavras, dos seus livros, enfim, das suas ações, que fazem um indivíduo que seja mudar de opinião. Mudar de mentalidade. Por isso que envolve o autoconhecimento. Não é uma conquista sua de comprar uma casa. É quem sou eu. O que eu quero, o que eu gosto de fazer. Porque o que você quase, digamos assim, tem gente, William, que tem como propósito servir as pessoas. E se sente muito feliz fazendo aquilo. Então, dentro do propósito de vida dele, está ser uma pessoa que vai fazer doação. Que vai ajudar o outro. Então, o propósito de vida envolve o aspecto social do indivíduo. Não só o aspecto pessoal, a minha casa. Não. O impacto que isso, que o que eu vou fazer, tem sobre a sociedade que me cerca. Entendi. É porque eu estava pensando assim, a gente pode ser, às vezes, um pouco ignorante, em falar, por exemplo, eu quero me tornar um milionário. para ajudar as pessoas, né? Através das minhas ações e dos meus objetivos. Que elas possam se espelhar nisso e que eu posso ajudar de outras formas. Mas, às vezes, quando a gente fala essa questão, por exemplo, de milionário, parece que a gente se torna um pouco arrogante. Eu fico pensando nisso, né? Na visão das outras pessoas, né? Ah, eu quero me tornar um cara bem sucedido para daí eu ajudar. É como se eu olhasse para mim primeiro para depois ajudar o outro, entendeu? Não. Não, exatamente. É muito mais amplo, né? O propósito de vida. Porque ele envolve essas questões muito pessoais, o impacto que o seu propósito, ou seja, que o que você vai fazer, do que você gosta de fazer, vai ter na sociedade à sua volta. É um conceito muito social, não é um conceito individual só. Entende? Por quê? Porque o que eu vou fazer, o que eu vou amar fazer, tem que ter um impacto legal na sociedade. Ikigai, segundo o japonês, é essa visão que eu tenho de propósito de vida. Eu tenho que servir também para alguma coisa, para o mundo que me cerca. Não é uma coisa que vai me fazer só bem a mim. Não, pois é. Não, faz todo sentido agora para mim. Então, o propósito de vida, na verdade, é algo que eu queira para mim, óbvio, né? Tem que ter o eu, eu acredito. E a gente precisa, né? De alguma forma, indiretamente, né? Trazer o bem para a sociedade, né? Que nem a gente leu já aqui vários livros, né? Um exemplo dele é o Mais Esperto, que é o Diabo. Foi um livro aí, há mais de, sei lá quantos anos para trás que tem, levou 20 anos para ser publicado. E quando foi, talvez mudou vidas. Aquele outro também, O Pai Rico, Pai Pobre, que é um bem famoso best-seller também. E também, nessa situação, ele também te ajudou, né? A impulsionar para que você tenha uma mudança financeira. Então, tipo assim, às vezes uma ação de uma pessoa, né? Através dos livros, façam uma pessoa mudar. Isso já faz um bem para a sociedade, né? E é um... Pois é. E olha que interessante isso. Quando a gente fala do propósito de vida, tu lembra que eu falei assim, ó. Você consegue ser o sustento dali? Não quer dizer necessariamente que você vai ficar rico. As pessoas pensam... Uma das coisas que pensam como propósito de vida é que tem que levar a grandeza, a riqueza. Mas não necessariamente. Lembra que é uma coisa que você ama. Então, é uma coisa que você vai ser feliz, independente. Se você vai ser rico ou não. A riqueza pode ser uma consequência. Legal, tudo. Mas você sabe que a felicidade e o que você ama pode estar exatamente naquilo que você não gosta. Então, você vai ser um cara que vai ser rico, mas... E aí? Vai ser infeliz? Será que esse é um bom propósito de vida? Por isso que quem encontra esse equilíbrio... É um equilíbrio, William. Tem que achar um equilíbrio entre essas quatro esferas para alcançar o quê? O propósito de vida que realmente te satisfaz. Que no final de vida você fala... Poxa, durante uma boa parte da minha vida eu fiz o que eu amo fazer. Eu fui sustentado por isso, pelo que eu amo fazer. O mundo. Eu ajudei o mundo que está à minha volta. O mundo precisava do que eu fiz. E eu consegui ajudar porque eu era bom naquilo. Entendi. Não esquece. E isso não necessariamente tem a ver com grandeza. Não, sim. Quando tu fala assim... Ah, eu amo fazer. Isso já dá uma vontade a mais da pessoa. Tipo assim, eu fico pensando... Pô, o que eu gosto de fazer? Tem que identificar isso muito bem, né? Para que todo dia eu acorde. Pô, eu quero fazer isso porque eu amo fazer isso, né? Hoje eu estou numa função aqui que eu realmente gosto. Só que talvez eu tenha que me aprofundar melhor na situação que eu quero expressar depois para a sociedade, né? Como que eu quero fazer eu mudar o mundo, né? Através de livro, através de palestras, através do canal no YouTube, enfim. Essa palavra, assim, quando a gente define o que é amor para a gente, né? E é aquela situação, não é, professor? Às vezes as pessoas vão fazer uma coisa, mas elas não fazem porque o financeiro não deixa, né? Porque elas estão num ambiente onde elas já estão ganhando bem e sabem que, sei lá, se eu for um professor iniciante, eu vou ganhar um salário e tal. Talvez se eu for um ferramenteiro, for qualquer outra coisa, né? Eu estou falando em profissões. Ou às vezes é só um hobby. Eu gosto de artesanato, por exemplo. Então é difícil, né? Para a pessoa largar, por exemplo, com uma estabilidade que ela já tem para viver um sonho dela, né? Porque às vezes isso é um erro, né? Se a gente pegar qual é o seu propósito de vida, talvez ela vai migrando aos poucos, vai criando um ambiente para isso, né? Que eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm. De novo, o propósito de vida, depois que você descobre o propósito de vida, você pode pensar nele, você pode modificar ele um pouquinho, você pode adaptar, porque você conhece novas realidades. É normal? Ó, até pouco tempo, digamos, no meu caso aqui, vamos pegar aqui no meu caso, eu não conhecia essa ferramenta aqui. Não conhecia. Então o que aconteceu? Eu estava em sala de aula, já gostava daqui, gostava. Só que depois você falou para mim, poxa, professor, mas se a gente fizer isso, a gente pode ter um alcance muito maior. Como você gosta de fazer isso? Por que você não faz isso? Olha o que você falou para mim, você lembra? Lembro. Você gosta de fazer? Você gosta disso? Falei, gosto para caramba. Você faria isso assim, se você faz para 300, 400 pessoas? Por que você não faz para, sei lá, 20, 30, 40, 100 mil pessoas? Falei, ué, para mim não é legal. Então o que aconteceu? Você me perguntou se eu gostava de fazer. Olha só eu aqui. Porque eu gosto. Entendeu? Então veja que o primeiro passo é uma coisa que você gosta de fazer, que você sabe fazer. Porque se você gosta, se você sabe, o que acontece? Você vai conseguir viver. Ou seja, você vai conseguir tirar o seu sustento e vai mudar a sociedade que está à sua volta. Porque o mundo precisa do que você faz. Está vendo como é que as quatro esferas da escolha, do propósito, elas interagem entre si? Eu vou te ver com o outro vídeo. Eu vou te ver com o outro vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.